Olá, eu vou conduzir aqui à volta, onde eu vou ser estúpido por um minuto, retardi-se em limites, of course. Olá, Mafia Sentinel, Mafia, Mafia Sentinel não vale um caralho, ok, não importa. Olá, olá, eu sou o Lucius, bem-vindo de mais um vídeo de GTA 3, finalmente a 60 FPS, e aí vamos lá ver se o Fortnite vai-me bater, haha, agora não, 60 FPS, vou um pouco caralhinho, a sério, 60 fucking FPS, 60 fucking FPS. Nossa, que bosta. Esse aí, vou me querer matar, vou me querer morto, mas foda-se, hoje vamos fazer duas ou três missões do Joe e vamos começar com o último lanche do Mike. Queixa-me espada ao caralho. Não mexer-te. Respeito. E o PC dele é uma bosta, nem fala. Oito molas. Não. Sim, sim, detalhes interessantes. Sim, mim, mim, mim. Depois, também, quem é que vai comer por cinco horas? Não, eu jogo em realista a início. Dizer, oh, 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 oh. Eu tô insisto que espero que estejam a gostar da série de papel O que? Não, 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 não é em casa de papel Sério? Bora Minha condição tá uma BOSTA Então eu vou até ali ao F***ing objetivo E a granação whitescreen aos 60fps Se isto não for um canal de série então não sei O que é um canal de série pra vocês? Really nigga? Eu vou começar a dizer Eu não preciso dizer que o texto tá uma bosta Eu podia estar em... Não, parece que tá em 2001 um texto, né? F***-se Enfim Temos o White Ball A primeira vez não faz mal estragar Esta missão é rápida, ok? Não é assim Oh meu Deus Que f***ing hardcore Não, não é hardcore É muito fácil É só acabar com a vida de um gordo Certamente que sim Eu sei Eu... Parece que o pessoal diz Oh 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 Tens... As contras gordos F*** os gordos não viam existir Que coisa meio espreda What the fuck Eu não disse isto Não disse isto Eu não disse o que eu disse Oh oh Armo com a bola Exato Como podem ver Quem é novo a série Eu sei que vai ver gente Que nunca vai ver os vídeos até o fim Sabe utilizar o comando da PS3 Mas eu consegui pôr o botão da PS2 graças aos G inputs É claro Eu devo fazer uma maratona de gravação E depois eu edito na boa Como estamos a chegar às férias O pessoal vai sempre ter mais tempo E assim eu poderei acabar as GTA 3 na boa E trazendo uma edição favorável Os 100 FPS Vão ser uma maravilha Pelo menos é o que eu espero né Eu não sei o que vocês esperam Mas eu espero 60 Não importa Caia daqui Pô caradinho Ok Sim Olá Saiu do meu... Saiu do meu moço Sou Mike Forelli F***-se com mim Muito bem de caralho Como até explodir F***-se Também não exagerem O que é que este faz? Oh Pum 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 10 mil Wtf eu vi alguém se esmaga A ser atropelado A impressão minha Whatever Epá missão fa... Aí foi as gás Quem é que o atropelou? Não interessa pra você palhaço Whatever Não quero saber Na realidade não quero saber Se calhar faço 3 missões neste vídeo Eu sei que a próxima é curta Felizmente sei que é curta Aham Por isso ok Oh Não, não, não 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 é hoje Não Vamos lá 4 minutos e já estamos Ok Qual é a próxima missão? Farewell Vai embora Para Chunky Li e Chong Os gás não traduziram né F***-se também Sim, um gás chinês S*** Claro, quem é que precisa de talhos? Chinatown Vai eliminar o caralho Vai eliminar o caralho Se precisares de algum caralho Vai a Amunation Filha da p*** Não Não Se fosse eu fazer a tradução Se fosse eu fazer a tradução O chamaria a portugalações A dizer quase caralho em tudo E filha da p*** Não Ok Aham Será que eu preciso tanto da p*** Ok Eu vou na mesma Eu acho que eu ponho na missão atrás Não sei Whatever Como o carro é rápido E nem vamos perder F***-se Filha da p*** Caralho É Comecei com um humor diferente Filha da p*** Morrem todos os nazistas Tá aqui Podem ver Ok Não tinha a certeza Agora já tenho a certeza que sim Sim Vês O jogo anda sempre pros mesmos tutoriais Porque é um preguiçoso Um caralho E sim Temos que aproveitar sempre estas ocasiões Em que o jogo vai Dando armas Essa Oh não Poderias aproveitar Ha 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 Somos burros Não Não somos burros Vamos por aqui Normalmente ninguém vai por aqui Normalmente vai tudo com o caralhinho Ok Aqui Temos de ter cuidado Aqui com um Um RPG Meu Deus Ha ha Topping de merdinhas No tosse China China Toma 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 Easy Nossa muito fácil Ih que facílimo Nossa eu joguei muito a pro com o PS2 Não isto daqui é pro mesmo Não é Não é choro nem mimimi Raios e FM no cú Eu gosto da rádio mas Não, a rádio e os GTA 3 não são as melhores As melhorzinhas, vá Sejamos sinceros 6 minutos de vídeo, por favor Dei para fazer missão Ok, roubo da van Vamos lá, deve ser a última missão do vídeo Na minha opinião Mas isto é o que eu acho Ok, vai Sim Certo X-a-se Sim Certo Está bem Ok, não temos o dia todo Caralhinha 4 E já sabem Ok, ok Sim, dano Literalmente é o dano Isto os gás não traduziram Coisa mais preguiçosa do que, sei lá Babs e 3D Não, para de fazer piadas com Babs e 3D Eu adoro No Man's Sky Não, No Man's Sky é meu host No Man's Sky Ok, eu não sei Eu faço piadas com No Man's Sky em Andromeda Não sei porquê Uau, tem a polícia Grande coisa, foda-se Também E sim, vou ganhar dinheiro grátis Até parece que vou ter a polícia atrás de mim É, realmente Foda-se Ok Foda-se A gente vai morar antes Opa, está aumentada O que é 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 a jogar duas estrelas, grande coisa, especialmente aqui as coisas começam a ficar muito interessantes. Jesus, olha o que está a acontecer, a vento está a enravar, nossa, uau, adoro a polícia, a polícia, isso é burra, foda-se, foda-se, ai, foge, ai, morre, ai, caralho, mataram alguém, e caralhinhos, com três estrelas, ó, sou pro, e foda-se, foda-se, haha, foda-se, desativar a rádio, o que é copyright, nem o cozinho, Jesus, você está agressivo aí, boa, olha um irrealismo, eu não percebo, saia do veículo, ah, não, polícia, ok, o vídeo meu, está nice, está feito, ok, pessoal, vou acabar o vídeo por aqui, já fiz três missões, evoluímos bastante, então, espero que tenham gostado do vídeo, se querem ver mais, se inscrevem, se inscrevem, se querem ver, ah, vá, merda, porra, vá, merda, não vou acabar ainda, o burro quer te encontrar, oferecer vá, uma oportunidade, vá para o telefone em Airborne Night, se você quiser, mais informações, já dirija-se até lá, e foda-se, ah, ok, chegarem, nunca deixam acabar, então, é assim, no próximo vídeo, eu vou fazer o resto das missões do Joey, e, se quiserem ver mais, se inscrevem, está tudo no final do vídeo, vou acabar o vídeo, espero que tenham mais FPS, 60 FPS, e FUI!